Eu conheço cada pau desses Uau, agora Esse é um momento muito difícil Mas você vai ter que saber A gente quer que você fale Dois espetáculos, dois tá bom, Guilherme? Dois espetáculos, duas obras Que marcou a sua trajetória toda Quais espetáculos que você guarda no coração? Fala assim, poxa, aquilo ali foi uma obra prima pra mim E conta um pouco sobre isso Eu acho que um deles Talvez pelo processo Chegar muito próximo Do que eu acredito Enquanto Viver e fazer teatro Que foi o processo dos X Foi com Francisco Medeiros No qual eu participei de todas as etapas do processo Desde a escolha dos atores Quer dizer, desde o início A gente estudando a coisa Ele explicando o porquê daquele texto Que a gente montou Não sei se vocês viram Foi a montagem do TCA? Foi a montagem do meu clube Intenso em teatro De todo o processo Claro, às vezes tem alguns que tem Por exemplo, eu falo isso Mas tem alguns que tem a construção do texto junto Esse a gente já tinha o texto Mas o envolvimento Pra acontecer Enquanto produto Enquanto peça mesmo A vida de cada um dos atores Que passaram por ali Eu tenho certeza que pra eles Isso é um marco também Não tenho dúvida disso Então eu acho que o X Responde pra mim E com um processo completamente diferente Porque às vezes tem processo Eu estava lembrando essa semana De que tem coisas que a gente desenha A gente pré-desenha Vocês sabem Desenha um figurino Desenha um cenário E esse processo Como ele foi tão dentro A gente estava estudando tanto Escolhendo Vendo tudo Vivendo O que cada frase suscitava Os vazios Os entre as palavras Do que isso suscitava Desde as questões mais psicológicas E a gente trazia Antropólogos pra debater o tema Que era um tema da fome na África Uma coisa assim Nada fácil de lidar E uma questão do negro Também ali Imbuída O elenco era Tônio de negros Com exceção de um De um ator Apenas Dois eu acho E aí Isso tudo Fez com que Levasse a uma A uma interiorização De cada ponto Sabe? Muito forte E claro Eu fazia anotações Durante todo o processo Eu rabiscava coisas Mas eu falo assim Não tinha algo no sentido De sentar e elaborar Para acontecer Daquela forma Que fosse elaborado Então o processo Ia levando O processo Ia pedindo O processo Ia pedindo Coisas de experimentação E aquilo era Elencado E eleito Como 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 sim Como não A gente ia selecionando Coisas Mas claro Eu fui Caminhando No sentido De utilidade Buscar um conceito Para mim Porque isso era uma base Isso eu gosto de fazer Porque é um apoio bom também Aí você Deita naquilo Eu me lembro muito bem Porque era a fome Eu queria muito O meu conceito Era a pele e o osso Era esse o conceito E ao mesmo tempo Com todas essas questões Que a gente queria Da contemporaneidade O que é isso hoje O que é trazer Na verdade Os elementos que eu usei Foi Isso para ser a pele Era A borracha De câmara de ar De pneu Que todo o piso Era forrado E costurado Disso Ao espaço Quase todo E tinha estacas De madeira Que era quase Que era a estrutura Que era o osso Na verdade Enfim Isso norteou Claro que Depois de passar Por várias etapas De várias coisas Aventadas De possibilidades Mas o que me encanta O que me encanta Nesse trabalho E por isso escolho Foi o processo mesmo É como você entrar E saber que cada fala De cada personagem Por que a gente escolher Aquele ator E não o outro Na audição Que teve a ver Entendeu? Então isso Nesse sentido Eu acho que foi muito Forte Porque tudo é visual A pele do ator É visualidade A forma como ele se move Também E como é tudo isso Então Essa visão Foi muito Forte nesse sentido Agora Eu teria vários De processos Muito reveladores É quase De epifanias Mesmo Claras De grandes sites Zul Vou Fazer uma pergunta Que não está no script Mas É uma coisa rápida Para você resumir Para a gente Uma frase Uma palavra Como você considera Esse cenário Do fazer artístico No que tange A técnica No cenário O figurino Como é que você Uma palavra Uma frase Que você acha Que resuma Esse fazer nosso Na cena teatral Baiana Olha É Eu acho que é O corpo sensível Eu acho que é isso Que é uma matéria Sensibilizada Para uma outra coisa Sabe Por várias outras Por várias outras Coisas É Por um mistério Talvez Que bom Que lindo Zul Que lindo Nós gostaríamos De te agradecer Inicialmente Pela participação No Tramas da cena Esse É um episódio Muito especial Para a gente Porque nós estamos No teatro Na nossa casa Respeitando todos Os Os protocolos Os protocolos Segurança Alcool gel A gente só tirou A máscara agora Para poder falar Aqui Para poder participar Mesmo assim Nós estamos aqui Deixa eu ver Se eu consigo mostrar Uma distância Considerável Exatamente E com a pessoa Que é você Que assim Que a gente tem Um carinho muito grande E sobretudo Porque é um artista Que está na cena Há muito tempo E tem uma experiência Esse tanto Esse curto tempo Que a gente teve aqui A gente conheceu Uma trajetória Do teatro Na cena Soteropolitana Que é É ímpar É um tesouro É precioso Ter você no nosso Tramas da cena Obrigado Gente Eu agradeço Muito também Eu acho que tem Um compromisso Esse papel Do documentário É legal Quando eu estava Vindo para cá Eu disse Mas por que eu estou Indo mesmo Eu pedi ao mesmo tempo Eu quero Eu quero falar O que foi interessante Para construir Um pensamento Que seja Do que for ver isso E a verdade Que a gente faz Eu que agradeço Muito a vocês Nós estamos honrados De você compartilhar Com o nosso Seu museu interno Dicionário interno Vocabulário interno Exatamente Obrigado E até uma próxima Até Não esqueça Minha gente Curte o canal Do Teatro Sésimo Vermelho Compartilha Nosso trabalho Para ficar bonito E a gente Continuar fazendo Nosso trabalho Obrigado Minha 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 Minha